Pô, tô afim de tomar alguma coisa diferente hoje. Diferente? Como assim? Tipo maboc, cerveja artesã ou outra coisa? Não, cerveja não. Quero algo mais requintado. Saborear diferentes variedades gustativas. Ah, meu Deus. Lá vem. Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam e você está no canal total. Joga, joga, joga pra cá esse teu super sorriso e assim, já sabe né, missão cumprida. Bebeu água? Tá com sede? Tá com sede? Bora beber de novo? Água em verão, água em verão. Cestou, galera. Isso quer dizer que já pode tomar aquela geladinha, né? Mas também pode ser que às vezes a gente queira uma bebidinha mais elaborada. Galera, nesse calor nada melhor do que uma bebida fria, não é verdade? Bem, se você está vendo esse vídeo no verão, cola. Se não, cola também. Afinal de contas, o negócio aqui é desfrutar de um gorozinho. A nossa paixão nacional em forma líquida é a cerveja. Pra quem ainda não viu, vale a pena conferir algumas curiosidades desse ouro líquido num vídeo que eu já coloquei, quando acabar vai lá ver. Mas isso não quer dizer que sejamos amantes só dessa maravilha. Até porque com a variedade de ingredientes e licores que existem, podemos fazer verdadeiras poções mágicas, mesmo. Que podem nos levar a alcançar paladares jamais degustados. Como também de perceber o mundo de outra forma. Então, separa aí papel e caneta pra anotar aquelas super receitinhas do nosso Chef Pinguço. Olá, meu povo e minha pova. Sejam bem-vindos à Cozinha Total. E hoje vamos fazer umas receitas de uns drinquezinhos bem legais. Pra você fazer naquela reunião de amigos, naquele grupo de leitura, ou até mesmo naquele aperitivo do fim da tarde. Não é verdade? Então vamos separar aqui os ingredientes pra gente poder ficar bem à vontade. Né? Descontrair. Isso aí. Vamos nessa? Beber um pouquinho. Dar aquela alegrada no dia a dia. Não, gente, ô, 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 pode parar. Como vocês bem sabem, isso aqui não é um canal de cozinha. Muito menos de receitas. Pra isso, já tem os especialistas do assunto lá, que sabem fazer muito melhor do que eu. Pois bem, vou citar uns drinquezinhos conhecidos aí e algumas curiosidades de cada um. Vambora? Simbora! Caipirinha! Não poderia começar essa lista se é a nossa inigualável, única e já com mil versões, representante, bebida, made in Brazil. Cachaça, açúcar, limão e aquele gelinho picado pra você ficar no grau. Essa é a base da caipirinha. Tem versão de morango, laranja, kiwi e escambau. Até de lixia eu já tomei uma vez. Horrível, por sinal. Mas, pra quem curte, opção é o que não falta. E, como dizia Jô Soares em O Xangô de Baker Street, Aquilo é a invenção daquele caipira ali, o caipirinha. Eita remedinho bão, sou. Morquito! Esse primo cubano da caipirinha tem uma história até legal. Foi no final do século XVI, quando o famoso corsário Sir Richard Drake preparou o primeiro morquito da história. Só que foi séculos depois que a bebida ficou famosa por causa de um tal Ernest Hemingway, que bebia todos os dias no famoso bar La Bodeguita del Medio, em La Habana. Foi então que rebaltizaram o Drakecito, lembram do Richard Drake? Por mojito, pelo fato de levar o famoso morro, que é um preparado de limão ou lima. Originários de Cuba também são muito famosos o daiquiri e o Cuba Libre, todos à base de rum. Tudo que um pirata adora. Bloody Mary. A base de vodka, suco de tomate, tabasco e mais uns trecos aí. Até que essa bebidinha é gostosa, rapaz. Talvez na primeira você fique meio assim, mas depois de umas três ou quatro, o negócio desce que, oxe, uma beleza. Margarita. Tequila, limão-limão, triple sec e muito, mas muito gelo picado. Nesse caso, a Frozen Margarita. Mas as duas são, oh, uma delícia. Gin Tonic. Essa história aqui é até curiosa. Chegou até a ser mencionada, no momento histórico da Inglaterra, pelo célebre Winston Churchill. Abre aspas. O Gin Tonic salvou mais vidas britânicas que todos os doutores do império. Fecha aspas. Isso porque em 1858, na guerra que deu origem ao Império Britânico da Índia, em algum momento, um soldado ou funcionário resolveu pegar o Gin, que até então era usado para ter coragem na guerra, e a água tônica, que ajudava contra a malária, pois ao conter quinina, era um tipo de remédio bem amargo. E o que aconteceu? O inevitável. Misturaram as duas maravilhas e pronto. Estava inventado o Gin Tonic. Inclusive, o Gin Tonic é uma das bebidas que mais se popularizou no mundo nos últimos anos. Incrível. Também hoje você pode encontrar verdadeiras maluquices que parecem mais uma salada do que um Gin Tonic. Dray Martini. Bon. James Bon. Sim, foi o super agente secreto mais famoso do mundo que fez com que essa porcaria amarga ficasse mundialmente conhecida. E vendida para Cacilda também. À base de gin e vermo seco, o Dray Martini pode dar aquele toque de glamour e galanidade ao assunto. Garçom, traga um Apple Martini para mim, por favor. Pinha colada? Na boa, uma bebida que tem abacaxi, leite de coco e rum é quase uma sobremesa. Mas é aquela coisa, né? Docinho, docinho, mas... Logo, logo você se vê na mão do palhaço. Sex on the beach? Bebida de playboy que isso aqui é... Já sabe, né? Próximo. Manhattan? Outra frescurada também. Pula. Ah não, peraí. Whisky com vermo vermelho? Eita, lelê. Pisco sour. Essa bebidinha do diabo tá ficando cada vez mais popular. Bem gostosinha, mas... Perigosa, rapaz. Caraca, tem ovo nessa jossa? Peraí, deixa eu mudar meu voto. Ufa, já deu. Preciso tomar uma água aqui, porque senão... Já viu, né? Já viu, né? Bora então pra recomendação do dia. A recomendação de hoje depois dessa é um bom antiácido, na verdade. Nada. Recomendação do dia é essa super estreia com Tom Cruise. Não, não tô falando de Top Gun Maverick, não. Eu estou me referindo a... Cocktail. Caiu de novo. Ha! Não, agora de verdade. A recomendação de hoje é simplesmente moderar a bebida. E pegar leve quando for tomar aquele... Belicutico. Beleza? É, porque ainda que o álcool nos deixe mais desinibidos e sem filtros pra segundo que tipo de situação, a gente sabe que o corpo tem limite. É ou não é? E sem falar na maldita ressaca no dia seguinte, que a cada ano que passa, fica cada vez pior. E aí, gostou? Não gostou? Dá tua opinião aí. Deixa teu like se você curte alguns desses coquetéis. E se não... Também. Comenta aí o coquetel mais exótico. O mais horrível. Aquele que você lembrou muitas vezes no dia seguinte. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam do super importante like. E principalmente... Se inscrever no canal. Beijo. Bebeu água, porra? E aí E aí E aí E aí